Nós estamos realizando a segunda edição da cerimônia do calouro, que é feita para recepcionar os calouros da turma 42. E é uma nova forma de trote, que é o que deveria ser o correto, então é abordar e acolher os calouros de uma forma humanizada. Eu acho extremamente importante, porque os alunos novos chegam um pouco desamparados aqui. E os alunos mais velhos, os veteranos, acolhendo dessa forma, falando um pouquinho da experiência deles, é uma forma também de mostrar esse carinho que eles estão tendo, diferente daquele trote, que é um trote mais, muitas vezes, violento. Então é uma forma de demonstrar um grande carinho que eles têm entre os colegas, entre os alunos novos. O que a gente quer mesmo é que eles entrem na faculdade e se sintam acolhidos, se sintam parte da faculdade desde o seu primeiro semestre, porque assim eles vão aproveitar muito mais a instituição, vão aproveitar muito mais seus colegas, vão ter muito mais oportunidade para viver toda a faculdade como um todo. É muito importante, porque a gente ainda não teve todo o contato com o pessoal, nem tanto com quem representa a gente, no caso do centro acadêmico, tem as atléticas, algum pessoal das atléticas também está aqui, e para conhecer a nossa turma, porque é uma turma muito grande, são 74 pessoas. E querendo ou não, aqui a gente tem um momento para conhecer o pessoal um pouco melhor. As expectativas são muitas, sabe? É poder conhecer o pessoal, é poder ter uma noção de que a minha impressão sobre a medicina é certa, entendeu? E é isso, eu sei que vou ter que estudar muito, eu sei que vou sofrer, mas é o que eu quero, é o que eu amo. Uma mensagem é para eles aproveitarem o máximo possível, tanto a parte de estudos, mas a parte social, dos amigos. É uma fase da vida muito boa e que a gente tem grandes amigos nessa fase, que vai levar sempre para a vida inteira.